Olha, mostramos ontem o caso de um homem que morreu na cidade de Padre Marcos durante uma ocorrência policial. A polícia civil agora investiga as circunstâncias que resultaram na morte do idoso Antônio Otacílio Ferreira Lima, de 65 anos. Câmara de Segurança registrar o momento em que ele confronta os militares armados com uma foice. A vítima seria suspeita de furtar um notebook. É o momento aí que ele foi atingido, né? Talvez o tiro, esse tiro que poderia ser nas partes baixas, abaixo da linha do pélvico aqui, do umbigo para baixo, seria perna, né? Para se conter, por exemplo, o cara está com a foice, partido para cima do policial. E aí o cara, o que é que eles têm lá no... para conter? Olha, ele foi com a foice lá, para cima. Eu não sei se nesse momento foi que o policial meteu a bala e ele caiu. Então, esse tiro, tecnicamente, numa situação como essa, teria que ser aonde? Na perna, né? Na parte, nas partes baixas. E é o que tudo parece que indica, foi no abdômen, né? Foi no abdômen, foi, Maria? Se o tiro foi no abdômen, a ação foi totalmente fora do contexto. O tiro teria que ser na perna, nas pernas do... ou então para baixo, ou então perna, né? Advertência. Primeiro é o tiro de advertência que se dá para cima. Não vê, senão a bala come. O cara continua indo no rumo, perna. Bufo, olha aí, ó. Ele tá... Olha, olha. Minha nossa senhora. Ouve a matéria aí para a gente entender, porque a matéria deve falar mais, né? De quem é a matéria aí? Chico Filho, na milha da notícia, na tela do pancadão, decola, Chicão. O fato aconteceu na cidade de Padre Marcos, que fica no interior do Piauí. Um vídeo gravado por uma câmera de segurança registrou tudo o que aconteceu, que acabou com a morte do idoso Antônio Otacílio Ferreira Lima, de 65 anos de idade. A PM foi chamada para atender uma ocorrência do furto de um notebook. Mas quando os policiais já desembarcam da viatura, veja no vídeo que o idoso entra na casa e volta já com a foice. Momento em que os policiais dão ordem para que ele solte o objeto. Antônio não atende. É nesse momento que os disparos começam a ser efetuados. Veja que por trás da viatura, um dos PMs cai. Antônio aproveita para atacar o policial. No mesmo instante, o parceiro do PM que está ao chão revida, atirando contra Antônio, que baleado, volta para a calçada e já cai sem vida. Antônio teria furtado um notebook que pertence a uma empresa de internet que fica praticamente ao lado da casa dele. O sobrinho do idoso teria tentado convencer o tio para que devolvesse o objeto. Desta forma, a polícia nem seria preciso ser acionada. Mas, infelizmente, o idoso se apresentava muito nervoso e irredutível em relação a devolver o notebook. Infelizmente, toda essa história acabou com a morte do idoso, que reagiu à abordagem policial. O policial que caiu ao chão e foi atacado por Antônio teve ferimentos nas mãos. Subiliares de Antônio disseram para a polícia que ele sofria de problemas mentais e que morava neste barraco que fica no quintal da casa da irmã. A polícia também vai investigar se Antônio realmente sofria de problemas mentais. As imagens são claras. A pessoa utilizando-se de uma foice, de uma arma branca poderosa, atenta contra a vida do policial. E, de pronto, o outro policial, a guarnição, que compunha a guarnição, alveja essa pessoa, que cai na calçada e, infelizmente, veio a perder a vida. O inquérito policial está instaurado. Todas aquelas pessoas que estavam ali serão identificadas e também ouvidas. Temos as imagens. Precisamos saber também o que de áudio, de verbalização, como se deu a ocorrência em detalhes, para que, ao final, seja verificada a legítima defesa, de pronto, perceptos que possam ser configurada ou, eventual, existência de algum excesso por parte dos policiais que estavam na ocorrência. Uma das ferramentas de investigação é a vida preguiça da vítima. A essa vítima, também, inclusive, para que se constate se ela tinha ou não algum tipo de problema mental, psiquiátrico, acompanhamento psicológico, isso também será levantado para robustecer e deixar o inquérito, a apuração, como deve ser feito. Rapaz, olha, é o seguinte, vamos ver o vídeo aqui. Nesse vídeo aí, o policial caiu e atacou com a foice. O colega do policial... É aquele de laranja ali, não é o Gaete, não? Aquele rapaz de laranja bem ali, é o Gaete, não é não? Eu não acredito. Olha, olha. E aí, olha, ele atacou o policial com a foice. O policial teve as mãos cortadas pela foice. Olha o Gaete ali, é o Gaete, é? Correu! Ai! Gaete, é tu? Bota a vinheta. É tu, Gaete? Eu não acredito. Apareceu com ele. Mas aí o cara atacou mesmo o policial no chão. E a ação do colega do policial, ela é legítima, né? Porque ele está defendendo o companheiro dele. O policial tropeçou, o que parece, e caiu. E o senhor atacou, olha, ele tacando lá, né? Olha aí, ó. O Gaete correu ali. Aí o... O cara, o policial atirou, porque ele estava defendendo a vida do policial, do outro policial. Aí imaginou se essa foice pega no pescoço do policial? No rosto? Hein? Uma lapada dessa aí na cabeça? Não sei o que ele vai dizer aí. É uma investigação aprofundada. E... A própria justiça. Eu acho... É o meu ponto de vista. Mas eu não sou... Eu não sou entendido nessas coisas aí da lei. Mas, ao meu ponto de vista, ele estava defendendo o colega dele, né? Que poderia ter morrido numa ação. Pegar uma foice, uma foice dessa daí no pescoço, papai. O cara deitado no chão. A foice pegou na mão dele. Acho que ele com intuito se defendeu. O cara atacou a foice, ele meteu a mão, cortou a mão dele. Uma foice dessa daí decepa qualquer osso, meu filho. Decepa um osso na hora. Corta na hora. Vamos aguardar o que a polícia vai dizer. O que as investigações vão apontar. Investigações aprofundadas. Para se enriquecer o inquérito. Para dizer se isso aí realmente foi legítimo a defesa. É legítimo, né? Eu vejo como legítimo aí a defesa do policial com relação ao colega de farda. Colega trabalhando.